A Vila do Papai Noel foi montada ao lado da Igreja Matriz e concentra grande parte da decoração natalina de Pato Branco. Desde que foi inaugurada, centenas de pessoas já passaram por aqui. Quem ainda não conseguiu visitar os espaços tem até janeiro para conhecer. A decoração permanece até dia 6, que é dia de reis. A casinha do Noel também permanece até o dia 6. Mas o Papai Noel fica na casa até o dia 23 de dezembro, porque depois ele tem que sair e distribuir os presentes. Entre as novidades preparadas pela equipe do Natal de Pato Branco está este espaço aqui na rua Tocantins, na área central de Pato Branco. É a Vila Pet, preparada especialmente para os animais de estimação. A Vila Pet será inaugurada na quinta-feira, dia 1º de dezembro, às 6 horas da tarde. Esse ano nós pensamos em todos, não excluímos ninguém, inclusive nossos animaizinhos, porque hoje eles fazem parte da nossa família. Então vai ter uma praça Natal Pet agora, esperando os animaizinhos lá. E é só chegar, se divertir, não vai ter custo algum também? Não, não tem custo algum e tem os brinquedinhos para os pets também. Então leve seu animalzinho lá, seu pet, que ele vai se divertir também. Além da decoração, o Natal de Pato Branco conta com outros atrativos. A Roda Gigante é a maior itinerante do Brasil. E como nos anos anteriores, o pessoal faz fila para poder aproveitar. Outro brinquedo que faz sucesso entre adultos e crianças é o tobogã. Foi um dos destaques no Natal passado e neste, segue como uma das atrações mais visitadas. A Edna veio com a família e aprovou. Muito bom, tem bastante atração para as crianças, até para a gente se divertir bastante. Está valendo a pena? Está, muito. Vai voltar com a criançada? Vou, toda a vida. Os brinquedos são gratuitos e funcionam de segunda a sexta-feira, da 1h da tarde até às 11h da noite. Sábados, domingos e feriados, das 10h da manhã até às 11h da noite. Entre as novidades preparadas para o Natal 2022, está a pista de patinação, que fica ao lado do playground na Praça Presidente Vargas. Esta atração funciona de segunda a sexta-feira, das 6h da tarde às 11h da noite. Sábados, domingos e feriados, das 10h da manhã até às 11h da noite. O globo de neve também foi uma novidade preparada para este Natal, mas o brinquedo foi desativado de forma permanente. É que uma criança machucou a mão, inclusive fraturou um dedo, enquanto brincava durante a segunda-feira. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Pato Branco emitiu uma nota. A administração municipal lamenta o fato ocorrido onde uma criança se machucou enquanto brincava na bola de neve. Um dos brinquedos instalados na Praça Presidente Vargas como parte da programação do Pato Mágico, Natal de Pato Branco 2022. Visando garantir a segurança de todos, o brinquedo ficará inoperante até o final da programação de Natal. Outro sim, a administração esclarece que todos os brinquedos possuem instrutores para orientação sobre as regras de uso e solicita a compreensão de todos para que sejam seguidas à risca as medidas de proteção.